Tudo começou por aqui na Bahia, lá em Castro Alves, com meu pai, o velho mídio, que já se foi. Aí deixou o filho aqui pra dar conta do recado e é um prazer imenso mostrar um pouco desse instrumento pra vocês. Fala de oito baixo. Vou tocar um forró que eu fiz com meu pai. Eu fiz não, é do meu pai. E eu dei uma temperada nele que chama Chameiro de Mídio. O nome do meu pai Chameiro de Mídio, aí eu fiz Chameiro de Mídio. Puxa o pole, Greg. Puxa o pole. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.